Olá você quer aprender a realizar vendas pela internet assim como eu consigo gerar vendas todos os dias apenas usando o meu aparelho celular vou deixar para vocês então aí na descrição o link do curso aonde você vai estar conseguindo fazer aí de 40 a 100 reais por dia usando apenas o seu aparelho celular você vai estar conseguindo gerar renda usando apenas a internet e o seu smartphone então clique aí no primeiro link na descrição desse vídeo e aprenda assim como eu a estar gerando aí rendimentos de dentro da sua casa então vamos ao vídeo e aí pessoal do canal diversificado hoje eu trago para vocês mais um vídeo tirando dúvidas aí dos inscritos do nosso canal é com relação a como conectar ao wi-fi é onde tem alguns inscritos que estão tentando conectar o wi-fi não estão conseguindo conectar e isso pode ser devido a uma algumas configurações do seu roteador então eu vou explicar a vocês é como que vocês vão estar conseguindo conectar a sua rede wi-fi mas antes vocês vão ter que fazer essa configuração no roteador e depois de fazer essa configuração você deve estar conseguindo então conectar ao seu a sua tv a wi-fi da sua residência eu já tenho um vídeo explicativo de como você conectar aqui pela tv pela rede eu explico vou deixar aqui então no card do vídeo aqui em cima onde você pode estar clicando e ver esse vídeo que às vezes pode estar te ajudando mas até se você não está conseguindo conectar da maneira tradicional como eu explico aqui no vídeo vamos então as configurações do roteador através dessas configurações você já deve estar conseguindo conectar conectar a sua tv a sua rede wi-fi aí da sua casa então agora pessoal a gente vem aqui para a tela do smartphone porque a partir daqui que a gente vai fazer a configuração do roteador é primeiro de tudo você tem que aqui no iphone a gente consegue saber aqui ó através do nomezinho roteador aqui embaixo aonde está aqui 192 168.0.1 que no caso é o ip do meu roteador você tem que descobrir o ip do seu roteador para você estar conseguindo entrar nas configurações depois você descobriu o número você vai digitar aqui esse número no seu navegador aí quando você digitar o número do seu navegador você vai dar um enter você vai rede ser redirecionado para essa página aqui aonde você vai digitar o nome de usuário e sem geralmente a gente costuma ser admin na senha nome de usuário e senha também admin bom então vamos digitar para a gente poder estar entrando nas configurações aqui do roteador e aí espera carregar pronto aí você já entrou aqui nas configurações do roteador então você vai vir aqui na opções de wireless pronto a partir desse momento que você conseguiu entrar aqui nas configurações de wireless você vai mudar essa opção aqui ó canal geralmente algumas alguns roteadores eles ficam conectados aí é no número 11 mas aí essa configuração não é recomendado então você deixa muda ela para o automático depois de você colocar no automático você vai e salva depois de você ter feito essa configuração aí pessoal você salva é o roteador ele vai é reiniciar vai salvar as configurações depois você tenta lá tenta na sua tv na sua tv retorna na sua tv e tenta conectar a sua tv a sua rede wi-fi agora aí pelo controle da sua tv tenta ver se conecta agora então é isso pessoal é uma dica simples espero estar ajudando vocês aí está conseguindo conectar a sua tv a sua rede wi-fi caso você tenha gostado desse vídeo se inscreva no no canal dá um like e qualquer dúvida que você tiver pode estar deixando aí nos comentários desse vídeo muito obrigado fiquem todos com deus e até a próxima tchau tchau tchau